Salve, salve meus amigos RCNers! Começa agora dentro do TVC agora, seu canal digital 13.1 ao Vivaço da Cultura FM! Invadimos as ondas sonoras da Cultura FM pra falar de esporte, meu amigo! É RCN Esporte! E hoje é uma quarta decisiva! Lá na Taça Guanabara tem Clássico Flamengo e Vasco e amanhã o bicho pega em primeiro derby com público, Corinthians e Palmeiras. Bora? Bora começar o nosso programa então? A gente já começa a falar da Taça Guanabara e é o Clássico Flamengo e Vasco. Já põe na tela aí, diretor! O Paulo Souza comandou o primeiro treino do Ninho do Urubu em 10 de janeiro. Desde então, ao longo das últimas nove semanas, o treinador fez uma série de testes e controlou os minutos do elenco, utilizando 28 atletas em 11 partidas. Agora contra o Clássico Flamengo e Vasco, abrindo a fase decisiva do estadual, o momento é de validação do time titular. A tendência é de uma equipe próxima da Supercopa do Brasil, indicando aí os 11 ideais do míster neste momento. Em 10 partidas no comando do Flamengo, Paulo Souza mandou a campo 10 times diferentes, apenas com o Léo Pereira e o Rodrigo Caio como desfalto. O míster tem a chance de repetir aí o time pela primeira vez. Em relação aos 11 que iniciaram o jogo contra o Atlético Mineiro, a principal dúvida em relação é o João Gomes, que tem forte concorrência, Thiago Maia e Andréas Pereira na defesa. Além do goleiro, Hugo Souza. O time deve ter aí Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. E do meio pra frente, Rodinei, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol são os prováveis titulares, como foi na Arena Pantanal. Paulo Souza já testou atletas em diferentes posições, inclusive dentro de um mesmo jogo, como tem acontecendo com Everton Ribeiro, por exemplo. E já deixou claro que não se prenderá aos 11 titulares ao longo aí do desgaste ano que terá pela frente. Porque rapaz, o campeonato aqui no Brasil começa com o estadual, aí tem a Copa do Brasil, aí tem a Libertadores pra alguns times e daqui a pouco já tá batendo na porta aí o Campeonato Brasileiro. Ei, rapaz, é uma maratona aí, depois fala que o vídeo de jogador é fácil. Rapaz, eu vou te contar, hein, lixo, é difícil, hein. A escalação para o Clássico contra o Vasco, contudo, só será divulgado horas antes da bola rolar no Maracanã, às 20 horas, horário de Brasília. Ô, diretor, vamos falar agora do Vasco, rapaz. O Vasco que não vem bem das pernas, chegou capengando aí na Taça Guanabara, enfim, mas vai decidir aí o título aí contra o Flamengo, seu arquirrival. E apesar da esperança no futuro melhor, com a venda da sociedade a nome do futebol, a SAF, do clube, o presente é de vacas magras. Então a esperança se inspira muitas vezes no passado. Faz dois anos que a torcida vascaína não pisa no Maraca. E o colombiano Juan Quinteiro foi o escolhido para participar da coletiva de imprensa e falou da expectativa aí dessa semifinal. Vamos conferir. Claro que é um jogo definitivo, sabe? Mas eu acho que todo jogo é distinto. Todo jogo tem que ter uma estratégia diferente. É um grande clube, sabe? É um jogo importante para a gente, para o clube. E claro que a gente vai ter que ter uma estratégia para ganhar o jogo. Entender que não é um jogo só de 90 minutos, é um jogo de 180 minutos. Então a gente vai ter que ter muita inteligência para saber levar os dois jogos, sabe? Acho que o importante, e como vocês puderam ver no jogo passado, entrou o Cervitor, por exemplo, que era um menino que não tinha jogado muito, que não tinha vindo muita oportunidade e entrou muito bem no jogo, sabe? O importante é que eu vejo que qualquer jogador que está entrando no jogo está se adaptando, está entendendo a ideia do jogo que quer ser Ricardo, sabe? E isso é muito importante porque o grupo está se fortalecendo. Não importa quem jogue. Não importa se joga o Júri, se joga o Juninho, se joga o Cegabel. O importante é que o que tem pronto para jogar, entenda o sistema de jogo, entenda a ideia do jogo que é para colocar, por exemplo, no jogo agora de quarta. Isso é o mais importante. Falou e disse. E amanhã, meu amigo, amanhã teremos derby. Corinthians e Palmeiras entram em campo. A partida acontece no Allianz Parque, a casa do Palmeiras, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Assim que o Corinthians, assim que goleou a Ponte Preta, o técnico português Vitor Pereira comentou sobre a partida contra o arquirrival Palmeiras. Confere agora. Relativamente à nossa torcida, foi, eu acho que este calor, eles acabam por ser, por tornar a vida ao adversário muito difícil. Porque de facto apoiam, empurram-nos para a frente. Quando começamos a cair um bocadinho, eles ajudam-nos a compor-nos, parece que nos transmitem energia e é do princípio ao fim. E este é o espírito que nós temos que fazer por merecer o apoio, por chamá-los para nós, porque de facto só unidos e como família conseguiremos superar-nos. E é esse ambiente de superação que eu senti aqui hoje. Muito obrigado à nossa torcida e espero que continuem assim a apoiar-nos. Relativamente ao derby, eu já joguei tantos na minha vida, tantos de dimensão, com essa dimensão, com esse espectro que vai muito para além de um jogo. Já percebi claramente que há essa rivalidade, mas este tipo de jogo nós temos é que nos manter fiéis a nós próprios. Ou tentar aquilo que mais me desagrada no futebol é quando nós não somos fiéis ao nosso trabalho, fiéis às nossas qualidades e não acreditamos naquilo que somos. Portanto, isso é o que mais me desagrada no futebol e na vida. Portanto, eu gosto de gente de coragem e é esse jogo de coragem que eu quero ver jogado. E por conta deste clássico, a Polícia Militar do Estado de São Paulo vai reforçar a segurança em toda a capital paulista, diante dos incidentes que aconteceram neste ano envolvendo os clubes rivais. Tivemos lá o incidente do Grêmio Internacional, tivemos no Bahia, lá em Caçador, Caçador não, no Criciúma, enfim. E este é o primeiro derby entre os rivais com as presenças do público desde 2019. Então, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que além do efetivo regular escalado para o patrulhamento em toda a cidade, equipes da Força Tática e da Rádio Patrulha estarão no Comando de Policiamento de Trânsito e dos Batalhões de Choque também estarão empenhados nas ações preventivas e ostensivas em prol da segurança tanto dos moradores da região quanto dos torcedores. Além disso, as equipes de escolta aos ônibus da Delegação do Timão serão reforçadas com a finalidade de evitar problemas. Será o primeiro derby com a presença de público depois de dois anos. O último foi em 9 de novembro de 2019 pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro e terminou empatado em 1x1 lá no Pacaembu. No Allianz Parque, o último duelo com a presença dos palmeirenses, terminou de forma negativa ao Alviverde quando foi derrotado por 1x0 em 2 de fevereiro de 2019 pelo Campeonato Paulista. Mas o atual cenário do Campeonato Paulista, o retrospecto do time do Abel Ferreira, é positivo. Venceu o Santos, venceu o timinho sem vergonha do meu diretor, o São Paulo Futebol Clube e o time vem aí embalado por ter a melhor campanha do Campeonato Paulista e a defesa de menos levou gol. E o meio campista Danilo falou da expectativa do Clássico. É melhor desde o começo, né? Desde que sabíamos que ia ter três clássicos aí pela frente, né? E ganhamos o São Paulo, ganhamos o Santos. Isso dá mais confiança ainda que é por derby, né? E como você falou, né? Acho que a gente está assim, preparado sim. Não só os 11 que entram, mas os do banco, quem não vai para o jogo. Todo mundo esperando a sua oportunidade, todo mundo treinando bem. Eu acho que estamos bastante focados, né? Por os campeonatos que a gente está disputando e principalmente para o Clássico de quinta-feira. Eu acho que tem que continuar com a mesma humildade, com as pernas no chão, né? Continuar focado e sempre querendo ganhar, querendo vencer. E eu acho que enquanto você tem humildade, pé no chão, acho que você consegue conquistar muitas coisas que nem você acredita, né? E claro, sempre cada conquista, cada vitória, agradecer sempre a Deus. E hoje pelo Campeonato Paulista tem Santos e Ferroviária. Galera, tomar um banho, passar perfume e já volto para apresentar o Pulseira de Prata. Tchau!